E aí pessoal, tudo bem? Pra quem já segue meu trabalho aí sabe que esse ano eu participei da cobertura da festa de encerramento Obra Prima Clube E é isso mesmo, foi mais um evento incrível realizado aí pela Juliana Cunha Assessoria Pra fechar o ano com chave de ouro E ontem, quem já tava acompanhando lá no feed de notícias tem a primeira parte desse trabalho Que ficou muito legal e agora em primeira mão pra vocês vou postar aqui nos stories a segunda parte desse evento E pra você que quer curtir, continuar assistindo esse evento aí que foi realmente maravilhoso Ou conhece alguém que estava lá e quer ficar por dentro de tudo Não esquece de seguir aí meu canal, Youtube João Tavares Filmes E aqui no Instagram também, arroba João Tavares Filmes E eu espero vocês!